Todo mundo tinha que ter essa liberdade, estão restringindo essa liberdade aqui no país, por quê? Porque o Estado tem que ser gigantesco, o Estado tem que ser soberano, e soberano é o povo, as pessoas não entendem isso. Então, na escola não tinha que ter um policial na porta, tinha que ter um do lado de dentro e um do lado de fora. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil a mês em 2023, e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira, clique no link na descrição do vídeo. O mundo é feito de storytelling, quem que colocou a maior parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Lula e Dilma. Bolsonaro colocou dois, e quem ganhasse a eleição colocaria mais dois, inclusive o Levantovsky está saindo agora. Eu não estou checando ou invalidando a honestidade ou não de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas esse tipo de escolha está errada. Tem uma escolha política num cargo vitalício, do último instante do judiciário brasileiro, você tem um problema muito sério. Ninguém vai contra você, tem um princípio de reciprocidade, de lealdade, e é um pouquinho difícil. Então, sim, você pensa um cara que ficou preso o tempo inteiro, depois solta o cara e constrói um storytelling de injustiçado. Colou na cabeça do brasileiro. Bolsonaro mandava bem demais, estava indo bem. Mas ninguém ia soltar o Lula. O problema é que alguém estava devendo isso. Ele foi descondenado. E se você pegar a ação que colocaram o Roberto Jefferson fora da disputa, a ação foi, mesmo com o indulto, os crimes continuam a existir. Então, você está com a sua candidatura cassada. Era pegar a mesma coisa e aplicar para o Lula. Você recebeu o indulto? Recebeu. Mesmo recebendo, a sua candidatura está cassada. Poderiam ter bloqueado, então... Não, não. Não precisava nem de juiz. Era só o bom senso jurídico. Pegar um caso decidido e aplicar no outro. Pronto. O problema é que a mesma lei vale para um e não vale para o outro. O que acontece? O Lula foi solto e tem um backup. O backup é o Geraldo Alckmin. Então, colocaram o backup e falaram assim, se você ficar doido, vamos te derrubar. Então, o Lula não está livre do jeito que todo mundo sabe. Todo mundo imagina. Está lá o Alckmin de backup, sangrando nos olhos para ser presidente. É o sonho dele. Então, fizeram esse acordão com todo mundo. Por quê? Porque o anti-Bolsonarismo ficou gigante como o antipetismo. Só que não foi pelo povo. É isso que eu quero que todo mundo entenda. O antipetismo foi o povo na rua quebrando tudo e vamos arregaçar e vamos tirar esse povo. O anti-Bolsonarismo partiu de dentro do parlamento, de dentro das instituições democráticas. Eu estive na aposta do Alexandre de Moraes e o clima de todos contra o Bolsonaro era incrível. Então, sim, a energia do lugar, todo mundo babando de querendo ver ele cair ali, né? Mas dez dias de eleições, do jeito que foi, a gente tinha ganhado a eleição. Dez dias. Negócio... A história das joias que estão noticiando muito... Estou por fora. Está por fora? Parece que noticiaram que um pessoal na Arábia deu algumas joias para a Michelle, enfim. Mas vamos seguir aqui. O que você acha das leis trabalhistas do Brasil como empresário? Pablo, vamos falar um pouquinho agora de empreendedorismo. Olha, a CLT americana cabe no A4. Aqui tem 13 mil normas e não sei nem o que dizer. Eu sou jurista, né? Por formação. Eu sei que várias empresas poderosas foram embora daqui porque é uma ferroada, né? 98% dos processos trabalhistas do mundo são brasileiros. Ou seja, convite para não vir. Ou a gente flexibiliza isso. O grande avanço que a gente teve, falei isso pessoalmente com o Temer, tenho amizade com ele. E isso é muito forte. O que ele fez de avanço trabalhista não foi feito desde Juscelino Kubitschek até agora. Getúlio Vargas em 40 foi o que criou a CLT. Getúlio Vargas criou a CLT, criou o Código Penal. É tudo na década ali de 40, no começo de 40. E o que ele fez, cara, o que o Michel Temer fez foi um grande avanço. O governo acabou de entrar e já quer derrubar. O lance do Lula é derrubar o que o Temer fez. É um dos melhores governos, inclusive. Sem puxar saquismo, apesar de ter amizade, acesso ao Temer. Muita coisa boa mesmo. Ele é muito bom. Teto de gastos, inclusive, acho que foi na gestão do Michel Temer. Sim, sim. Então, se ele ficasse um pouco... Fiquei revoltado de não vê-lo abrindo para participar de novo de uma nova eleição. Ele viu ali como é que estava o cenário. Ele não é bobo nem nada, saiu fora. E o que acontece? Quando você vê um excesso de burocracia, você vai ver uma máquina dominando o Estado. E não um povo sendo livre para prosperar. Eu fico vendo vocês aqui, chamando as pessoas para entrar na comunidade de vocês. Não espere o governo ensinar vocês a prosperarem. Isso não vai acontecer. Você vai ter que entrar numa comunidade como essa. Você vai ter que andar com gente. Vai ter que treinar com gente que está aberta a te ensinar. O governo não vai. O governo já revogou o novo ensino médio. Eles não querem que ensinem finanças na escola. Por que eles não querem isso? Eles não querem porque isso vai libertar o povo. E libertar o povo significa menos voto. O que eles fizeram? O voto de cabresto, ele é emocional. Te manter na bobeira. Te manter na escassez de prosperidade, de mentalidade. Porque ele sempre vai ganhar. É isso que eu quero. Se a gente não conseguir libertar esse país pela política, nós vamos libertar pelo empreendedorismo. Pelas finanças. Ensinar na pessoa a governar e cuidar da própria vida. O Pablo, e essa situação que a gente está vivendo, que lamentável e triste das escolas, né? Tem que fazer o quê? As crianças estão com medo de ir na escola, quer dizer, é algo super importante. A gente está vendo esses, sei lá, se é louco, enfim, assassino, fazendo isso. O que faz, hein, agora? Protege as escolas com o policial armado. Tem que fazer a sua opinião. É, a professora que foi atacada aqui em São Paulo, ela sofreu o atentado. Ela está se recuperando e perguntaram para ela se a senhora gostaria de ter policiais. Ela, não, não gostaria. A pessoa prefere dar a própria vida do que jogar fora essa ideologia esquerdista maluca, né? Eu tenho rede de escolas, eu tenho duas. E aluno que estuda na minha escola sabe que tem alguém armado lá na porta. Então, eu não abamo disso. Porque senão a gente vai ver as nossas crianças, tem um monte de gente que está falando para os filhos não ir para a escola. Como é que faz, né? Não, hoje, eu não sei se você viu hoje, eu estava vindo para cá, eu vi. Em Goiás, na minha terra, o garoto entrou armado na escola, no interior de Goiás. Meu Deus. É. Aí um vigilante tacou uma cadeira nele e já imobilizou ele rapidamente. Ou seja, ele não estava com arma de fogo, né? A coisa que funciona bastante é todo ambiente ter uma arma de fogo. Um dia eu vi nos Estados Unidos, uma pessoa entrou armada para dar um tiro lá no reverendo. E aí, rapaz, foi muito bonita a cena. Por quê? Porque Deus não vai parar o revólver. Mas tinha um fiel lá, abençoado, homem de Deus, estava sentado. Na hora que o cara sacou o revólver, né? Se quiser, depois vocês pesquisem, tem essa cena, hein? Acho que é na presbiteriana, um negócio assim, americano. O cara estava lá assim, no culto, sacou o revólver e matou o cara, né? O que ia matar. Todo mundo tinha que ter essa liberdade, né? Estão restringindo essa liberdade aqui no país. Por quê? Porque o Estado tem que ser gigantesco, o Estado tem que ser soberano. E soberano é o povo. As pessoas não entendem isso. Então, na escola, não tinha que ter um policial na porta. Tinha que ter um do lado de dentro e um do lado de fora. Eu já estudei em periferia. Eu sei o tanto de droga que tem dentro de escola pública. Se tiver um policial lá na porta, o traficante não para lá para entregar. E assim, é rasgado na frente de todo mundo. Se colocar a rota aí, né? Porque a rota é brava. Se colocar eles, eles não estão nem aí, não. Poxa, se colocar um policial em cada escola, você já vai ter o mínimo de respeito. Em Santa Catarina, parece que o governo anunciou que em 60 dias, toda escola vai ter um policial. Eu só não sei se escola particular também, mas pelo menos a rede estadual ali, o governador de Santa Catarina já vai... Não faz sentido. Não faz sentido uma escola não ter. Por quê? Porque essa geração tecnológica, essa geração ideológica, tudo é ideologia maluca. Todo mundo está com desequilíbrio psiquiátrico. Você está lá na sua escolinha em paz, vai entrar um cara lá para abusar de criança. É o medo. A criança está lá estudando, coitada. Por isso que o ferrão tem que estar lá prontinho para esquentar o lombo de alguém, entende? Não, hoje em dia... Então você é a favor da liberação das armas, né? Não, sou a favor não. Eu tenho um arsenal de armas. Tá. Eu espero que isso não mude. E se mudar, eu vou ter que fazer isso. Vou ter que mudar de país, porque não faz sentido. Tem 60 mil assassinatos no país. E agora com essa vagabundagem, né? Com esse modelo de injustiça social acontecendo. Que a injustiça social não é só a pessoa passar fome, não. É um... É alguém que é condenado. Foi descondenado. É o principal, maioral no país. Ou seja, o mundo do crime agradece, né? Se é excesso de proteção a bandido, o policial, ele não tem coragem de ir para cima. Não, e a arma dele, do bandido, é muito mais importante. Você tá aqui em São Paulo, é tão bonito. Você vê o policial com a câmera no peito. Ele com a câmera no peito, ele tá fazendo algo. Ele tá se resguardando. Ele não vai atacar. E o bandido deita e rola, porque sabe pra ser filmado. Tinha que pegar o investimento de um bilhão de reais que o Estado de São Paulo fez com essas câmeras. E pôr na cela. Cada um e pôr nós pra assistir lá. Pôr os links no YouTube. Pra gente ficar ouvindo o que eles falam lá dentro. Pena restritiva de liberdade. É o que é a cadeia. Com essa tecnologia, esse tanto de real show, a gente tinha que vigiar os presos dentro do presídio pra ver o que eles estavam falando. Aí alguém fala, coitado deles, coitado dos cambau. Você não escolheu viver em sociedade. Eu quero que eles sejam bem tratados, tenham comida e tudo. Mas tinha que arrumar um jeito do próprio povo investigar eles. Aí você ia ver o que aconteceu. Não ia ter uma facção, não ia ter um trem. Porque aí todo mundo ia saber. Deixa lá, tira o direito deles de liberdade pra você ver. E aí E aí E aí